Ainda não me chamem de meu nego, ainda não me chamem de bebê, a prisão preventiva foi decretada, alô alô tigrinho, a casa caiu pro embaixador, hein? É isso aí, ó, uma hora a conta chega e é bom ver que a justiça não tá alcançando só gente pobre, alcança gente rica e famosa também. A doutora Deolane tá lá, já tá ficando esquecida e é muito bom saber que a lei tá chegando pra esse tipo de gente, eu espero que ela passe anos e anos lá cumprindo pena, pagando pelo erro. Ninguém pode ser intocável, chegou a ver do embaixador e vai cair muito mais, hein? Tem que cair muito mais, nenhum influenciador que divulga esse tipo de porcaria pode ficar impune. E não venham aqui dizer que joga quem quer, que ninguém é obrigado a jogar, tá muito além disso, tá? O que eles fizeram e estão fazendo é muito além de jogos ilegais, jogos de azar, apesar que o jogo de azar é algo seríssimo, porque eles mentem e prometem ganhos falsos, com links programados pra ganhar. O problema tá aí, induzindo as pessoas e fazendo elas acreditar em ganhos fáceis. Então bora lá, né embaixador, bora se apresentar, se entregar à polícia, até agora ainda não foi encontrado e que caiam muito mais, não só os grandes, mas que caiam também os pequenos influenciadores, tá? Instagram tá lotado, é o dia todo chegando notificação aqui no Quai, é no Instagram, é no Facebook, é no WhatsApp, bora acabar com essa palhaçada, já passou da hora. E você que joga nessas coisas a corda, não existe dinheiro fácil, dinheiro fácil é fruto de algo ilegal, de algo errado e o que vem fácil vai fácil, ganha dinheiro trabalhando ou estudando. Essa é a única maneira de prosperar na vida, é trabalhar ou estudar. Todo o resto, que não seja isso, tá errado, tudo que vem fácil vai fácil. Corda pra vida, deixa de ser iludido. Seja grato pelo que você tem. Como é que tu quer prosperar se tu não agradece nem o que tu tem? É infeliz com tudo? Passar a vida inteira olhando a vida do outro, admirando a vida de pessoas de internet, uma vida de ilusão, uma vida mentirosa. Vocês aí perdendo tempo, deixando de valorizar quem tá perto de vocês, quem ama vocês, pra tá vivendo a vida dos outros. Tanto as pessoas perto de vocês, vizinhos, amigos, conhecidos, que tem uma vida mais próspera, financeiramente, às vezes emocionalmente tá um lixo. Só tem na vida dinheiro e vocês perdendo tempo aí se iludindo com esse tipo de coisa. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta e compartilha com geral. Deixa aqui tua opinião nos comentários, curta.